Moin, liebe Spaken! Eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre esses animais aqui. Essa é uma pitombola ou bolpiton é uma serpente africana e ela é uma serpente constritora. Mas hoje eu não vou falar sobre esses animais aqui. Vou falar hoje sobre as serpentes brasileiras. E como nós pensamos a respeito desses animais? Eu não sou bióloga eu não tenho a mínima ideia de conservação ambiental mas eu me lembro muito bem como as pessoas à minha volta ou os brasileiros em geral tem tanto medo desses bichos. Na região onde eu morava no Brasil, existem cascavéis, corais mas a maior quantidade de serpentes encontradas são as jararacas. É muito comum no interior de São Paulo jararaca mas eu já vi coral e já vi também cascavel no sítio onde eu morava. nós aprendemos muito cedo que cobra boa é cobra morta mas está errado. Quantas pessoas que estão me assistindo conhecem alguém que tenha problema de hipertensão e precise do medicamento no seu dia a dia? Me diz quantas pessoas vocês conhecem? Vocês sabiam que o remédio para hipertensão é feito a partir do veneno da jararaca? não só para o Brasil inclusive existem espécies de jararaca que estão super ameaçadas não só de jararacas tem também outras espécies de serpentes no Brasil que estão ameaçadas além de outros animais silvestres tá mas a jararaca ela é perigosa se ela morder o pessoal pode morrer e é verdade pode sim mas por que que os acidentes acontecem? porque nós estamos invadindo o lugar deles não tem mais um habitat natural eu te garanto que uma serpente jamais vai te atacar de graça no Brasil ó tá bom que essa aqui eu não posso comparar uma jararaca com uma pito mas olha o comportamento não tá fazendo nada tá de boa aqui ó bem de boa bem quietinha quando eu era adolescente eu sempre falava nossa eu queria ter uma serpente nossa eu sou fascinada por ser serpente eu já tive contato com serpente já peguei na mão mas nunca tive a minha aí quando eu cresci parece que ligou uma chavinha na minha cabeça que eu tinha medo e eu também pensava assim uma serpente nossa se eu ver uma serpente eu tenho que matar porque é perigoso e eu me arrependo muito e eu tenho dois exemplos de encontros com serpentes meus pra mostrar que elas não vão fazer nada o primeiro foi organizando uns tijolos lá atrás da minha casa eu morava no sítio tinha uns tijolos lá e eu tava organizando numa pilha mais certinha esses blocos bloco baiana eu acho que chama eu ergui um bloco e no que eu ergui o bloco com a mão direita uma coral caiu na minha mão esquerda ela tava dormindo ali eu não sei se era uma coral verdadeira ou uma coral falsa até hoje eu não sei identificar 100% eu sei algumas características que uma tem a outra não mas é muito mas é muito difícil identificar a diferença das duas ok não é o tema é só pra mostrar ela não fez nada ela não fez nada ela continuou dormindo na minha mão e o meu desespero o que eu fiz eu joguei ela em cima do que não tava numa altura muito alta mas eu derrubei ela ali em cima dos outros tijolos e eu olhava pra ela e ela continuou quietinha ali e eu olhava pro lado e eu sozinha e eu tinha medo o que eu fiz eu joguei o tijolo do lado e fui correndo pedir ajuda pra alguém vir matar ela essa era a minha cabeça graças a Deus quando alguém quando eu encontrei um empregado que morava lá e ele veio não achou mais graças a Deus que essa cobra ela não morreu por minha causa uma outra experiência que eu tive com o serpente foi uma jararaca eu tava num parque ecológico da região eu tava fazendo trilha e eu não vi que tinha uma jararaca mais ou menos desse tamanho enroladinha ela ainda não tava dormindo ela tava se organizando pra dormir num tronco e ela estava a 10 centímetros de distância do meu pé mais ou menos ela não fez nada por quê? eu não representava ameaça pra ela uma cobra ela só vai te picar uma serpente ela só vai te picar se você pisar nela ou se você de certa forma atacá-la aí sim ela vai sentir medo e vai te picar caso contrário não eu tenho essas experiências duas experiências com duas serpentes uma delas era mesmo uma jararaca porque o encontro com a jararaca já estava um pouquinho mais avançada no meu conhecimento apesar de eu não conhecer quase nada só sei que nada sei eu vi depois eu cheguei mais perto aproximei a câmera coloquei o zoom pra tirar foto e vi que tinha focetas loreais loreais? o que fala? então era uma serpente essa é uma característica de uma serpente venenosa porque existem jararaquinhas ou conhecida no nordeste ou nas regiões sertaneiras sertanejas de jararaquinha chatadeira essa é uma jararaca que não tem veneno nem é jararaca na verdade é outra espécie de cobra ela é parecida com a jararaca muitas vezes elas também são são assassinadas por causa que as pessoas confundem nem sabem na verdade acham que é uma serpente perigosa porque uma jararaca é perigosa se ela te picar meu amigo tem que correr mas ela jamais vai te picar de graça e eu aprendi muito assistindo os vídeos do Gabriel e com os vídeos dele no Instagram eu descobri o projeto núcleo Serra Grande na Bahia depois comecei a ler bastante sobre o assunto o trabalho que eles fazem lá é fenomenal o pai dele era um médico se eu não me engano não sei posso estar falando bobagem mas se eu não me engano ele era um médico e ele começou a perceber que as as pico-de-jacas estavam sendo extintas e ele resolveu fazer esse criá-las pra recuperá-las e introduzir na natureza parece que é isso que eles fazem e com os vídeos do Gabriel eu aprendi muito mas antes de conhecer os vídeos do Gabriel ele já estava mudando a minha cabeça a única intenção que eu tenho nesse vídeo é não mate uma cobra encontrou uma cobra no sítio deixa ela ali deixa ela ali ela não vai fazer mal pra você a não ser que você pise nela caso contrário meu amigo ela está te fazendo um favor ela está ali no seu sítio ou ela está por ali por perto porque ela está comendo os ratos que que vem na sua propriedade ratos transmitem doenças então ela está fazendo o favor de nos proteger e limpar a nossa volta vocês sabiam que pra cada serpente que vocês matam multiplicam-se 300 mil ratos eu não tenho certeza desse número mas eu andei lendo bastante sobre e eu encontrei essa informação pode ser que não seja verdade pode ser que seja mas faz muito sentido porque um rato quantos filhotos ele gera? quantos netos esse rato não ia ter? quantos bisnetos esse rato não ia ter? então faz muito sentido a cobra ela prega a serpente ela prega os ratos alguém já ouviu falar sobre a peste negra? o que foi a peste negra? foi uma epidemia da peste bubônica aqui na Europa dizendo milhares de pessoas por que isso aconteceu aqui? o que acontecia na Europa na época medieval? hoje a maioria da natureza aqui na Europa ela é de reflorestamento no Brasil nós ainda temos matas virgens nós ainda temos uma natureza virgem aqui não na época da peste negra era a época de expansão né que as pessoas elas não tinham mínima consciência de conservação então o que eles faziam? derrubavam os matas eu moro na Alemanha aqui a gente não tem mais muitos animais silvestres o que nós temos aqui são renas javalis e esquilos praticamente e duas espécies de serpentes mas antigamente existiam lobos existiam ursos até leões na Europa hoje não existem mais por que? porque as nessa época medieval as pessoas elas só cortavam não tinham consciência de que um dia ia acabar e foi nessa época de depredação que essa peste surgiu dá pra se pensar não dá? olha quantas epidemias nós tivemos no mundo durante a história por que que isso acontece? o que que nós estamos fazendo de errado? é nossa culpa 100% nossa culpa por isso eu venho pedir pra vocês que se vocês encontrarem uma cobra uma serpente deixar ela lá quietinha no canto dela se ela por acaso entrar na sua casa porque pode acontecer eu já vi isso com os meus próprios olhos dentro da cidade uma jararaca entrou na casa da minha vizinha se isso acontecer chame alguém liga pra polícia liga pra vigilância sanitária eles têm a obrigação de retirar o bicho mas não mata não porque o seu vizinho o seu tio o seu avô ou você no futuro um dia poderá precisar de um remédio de hipertensão e se elas estiverem todas extintas o que que você vai fazer? vai morrer? da onde que vai surgir o veneno? pra fazer o remédio? pense muito nisso pense muito nisso e eu acho que muito importante também conheçam o Gabriel eu vou deixar o link do Instagram dele aqui e conheçam o trabalho que eles fazem no núcleo Serra Grande eu aprendi muito com eles muito e mesmo assim eu também não sei nada posso estar falando um monte de besteira aqui mas a minha intenção é pelo menos cria consciência e não mate esses animais olha só super tranquila é claro que o comportamento de uma jararaca você não vai pegar uma jararaca e pôr no braço uma jararaca silvestre ou uma cascavel ou qualquer outra serpente silvestre você não vai pôr assim no braço não vai ser burro pode ser que ela te morda porque você não silvestre ela não foi manipulada então ela não sabe o que você vai fazer com ela não tem a mínima noção ela vai querer se defender e meu amigo elas podem se defender sim quando elas querem bom o vídeo foi esse eu espero de coração que vocês aprendam um pouquinho comigo apesar de que eu também não sei nada mas não matem as serpentes nunca mais façam isso é um apelo que eu faço pra todos vocês imagine se todas as serpentes do Brasil fossem exterminadas extintas quantos ratos não estariam multiplicados no meio ambiente no Brasil já é muito difícil nós já estamos sofrendo tanto com praga com doenças doenças nas plantações quanta lavoura não é destruída por rato gente a cobra tá ali na sua lavoura pra te ajudar então me dá um like se inscreva no canal compartilha esse vídeo com seus amigos deixa aqui um comentário o que vocês acham se vocês quiserem eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre as pitombolas apesar de eu ter uma serpente mas eu não tenho tanta experiência sim eu não sou uma bióloga tem outros vídeos do Richard Rasmussen de outros biólogos o rei da serpente todos eles sabem muito mais do que eu eu só tô aqui fazendo o apelo pra você pra que de repente você mude a sua cabeça e nós possamos salvar alguns desses bichos muito obrigada por assistir dá uma olhadinha no Instagram do Gabriel e quem sabe vocês também aprendam alguma coisa com ele que ele tem muito pra ensinar um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau